Fala Franz, beleza? Boa tarde, tudo bom? É o seguinte cara, eu queria falar um pouquinho a respeito do curso O Azulejista Cara, é um curso muito bacana cara E eu já fazia tempo que eu tinha morado a fazer esse curso aí, mas tinha um pouquinho de medo Por ser um curso online, a gente fica um pouco de receio, mas bacana Eu fiz, muito contente, contente mesmo Inclusive eu até saí do meu serviço, tô mexendo agora nessa parte de acabamento E comprei minhas ferramentas, comprei tudo que o Azulejista precisa Inclusive você deu altas dicas pra mim, viu? Obrigadão pela dica do Margelete, do Nivea Laser, ó Show, show de bola Eu vou mostrar nesse vídeo aqui um pouquinho do trabalho que eu fiz Coisa simples ainda, mas com as técnicas que você dá Cara, só se o cara for muito ruim Pra não conseguir fazer um assentamento bacana, viu? Muito bacana mesmo Beleza França? Ó, brigadão, viu? Parabéns E tamo junto, viu? Então isso aí é o modelo de escoramento do jeito que você ensina com a própria cerâmica E eu fiz conjunta de 3 milímetros Não é material retificado não E aquela parede do fundo lá, ó É uma parede de gesso No drywall, né? Aquele canto lá é uma coluna de gesso Pensa numa coluna que deu trabalho O cara fez ela e ficou fora de esquadro Fora de esquadro, fora de prumo Mas ficou bacana Deu pra fazer um assentamento filé Beleza? É uma coisa simples, mas é... A gente tá começando, né? Agora Graças a Deus ficou um bom trabalho, cara O cliente ficou bem satisfeito, viu? Beleza? Então, pessoal Não perca tempo Se você está precisando reformar a sua casa Se você recebeu as chaves do seu apartamento Tá precisando instalar aquele piso Tá receoso de fazer o serviço Com o nosso curso você vai fazer tranquilamente Um assentamento de excelente qualidade Os meus alunos aqui nos links abaixo Não me deixam mentir Todos esses links que eu postei pra vocês São pessoas que nunca mexeram em construção civil antes E com apenas as videoaulas do curso E a orientação pro WhatsApp Conseguiram fazer o seu trabalho Então se você também está nessa situação Precisando fazer seu piso Economizar uma graninha Aprenda com a gente E você mesmo faça a instalação Do seu material na sua casa Tá ok, pessoal? Aprenda com a gente 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 Aprenda com a gente